Hércules Hércules Vai lá! Não tem vez Sua timidez Na escola Ao treinar De arrasar De tricola Era um nada Era um zero Vai ser um herói É o que espero O seu caminho é por aqui Ser um herói vai Ser um herói vai Ser um herói vai Só um herói vai Explodir! Tchau!